Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís, autora de Nosso Último Verão, o romancezinho adolescente disponível na Amazon por apenas R$4,99 ou no Kindle Unlimited. E hoje eu vim contar pra vocês quais vão ser as minhas leituras de abril. Eu sempre esqueço o mês, meu Deus! No vídeo de hoje não teremos mais uma vez a votação pra vocês escolherem uma das minhas leituras, porque quem está lendo aqui eu não estou lendo. Vocês estão lendo? Eu não. Então não quero me comprometer a ler um dos livros que vocês escolherem, mas a gente vai ter um outro plot twist, porque eu acabei de dizer que eu não estou lendo, mas eu já estou me comprometendo com 6 leituras pra este mês. Porque Edu, like Fischels, vai escolher 4 livros pra eu ler daquele vídeo que eu postei faz uns dias com todos os livros não lidos dessa minha estante, cheio de livros não lidos, pelo amor de Deus. Eu e o Edu a gente decidiu que a gente queria fazer essa coisa diferente esse mês, eu gravei todos os livros não lidos da minha estante, ele gravou todos os livros não lidos da estante dele, eu assisti o vídeo dele, escolhi 4 livros pra ele ler, ele assistiu meu vídeo e escolheu 4 livros pra eu ler. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você faz o favor de ir lá no canal do Edu, primeiro assistir o vídeo com todos os livros que ele não leu, e depois assistir o vídeo de TVR dele, porque eu vou aparecer lá, por favor, gente. Vamos lá dizer, ai, eu vim aqui por causa da Thaís. Sabe aqueles vídeos de gente famosa, que aparece um monte de gente, ai, eu vim aqui por causa da tal pessoa. Aí vocês vão lá no vídeo do Edu e falam, ai, eu vim aqui por causa da Thaís, pra eu me sentir um pouquinho, um pouquinho especial. O link dele vai estar aqui nos cards e ali na descrição do vídeo. E, gente, vamos lá. Este mês, eu já tô cheia de livros que eu preciso ler, cheia, no caso, dois. Tem dois livros que eu preciso ler esse mês, de duas leituras conjuntas que eu vou participar, mas uma delas só termina em maio. Então, um livro e meio. O primeiro deles é o ceifador, que é da leitura conjunta, que eu organizo sozinha aqui no canal. A leitura conjunta vai rolar durante todo o mês de abril, começa, teoricamente, no dia primeiro, e vai até o último domingo do mês, que é dia 25 de abril. Dia 25, a gente vai ter uma live de discussão aqui no canal, que é a única coisa que você precisa fazer pra participar da leitura conjunta, é comparecer a essa última live. A gente vai conversar sobre o livro no dia 25, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. A live já tá agendada aqui no canal, eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo pra vocês irem lá, colocar, definir o lembrete que é pra vocês não esquecerem. Mas, ao longo do mês, a gente vai conversando. Eu fiz um cronograma, não precisa seguir o cronograma, eu quero seguir o cronograma pra eu não me perder. Mas eu fiz um cronograma e a gente vai conversando aos pouquinhos lá no Telegram. Eu tenho um grupinho lá no Telegram, que é t.me barra leitura conjunta, lá a gente vai conversando sobre o livro. E eu também tenho feito várias lives de sprint lá na roxinha, na rede social de lives, aqui ao lado. Cara, lá é muito legal, porque tem uns negócios de pontos que dá pra gastar. Então, tem ponto pra adiantar sprint, pra adiar sprint, pra fazer sprint mais longo, pra fazer sprint mais curto. Vocês mandam na live lá, basicamente. E também tem ponto pra saber spoilers dos meus livros. Então, se você ainda não me segue na roxinha, vai lá seguir. Participa das leituras conjuntas comigo, que são muito legais. E o outro livro de leitura conjunta que eu tenho agora pra este mês é Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali, da Lola Salgado. Eu tô com um clubinho de leitura chamado Triângulo Literário, com a Lola e com a Clara Alves. E a gente vai começar lendo Quanta Coisa Pode Estar Logo Ali. Este livro está em promoção até o dia 11 de abril, que é o dia que começa a leitura conjunta. Ele tá com 20% de desconto, tanto no físico, quanto no e-book, na Submarino e na Amazon. Se você for comprar com a Amazon, compra com o meu link. O cupom é quanta coisa, se eu não me engano. Só isso, quanta coisa. A leitura conjunta começa no dia 11 de abril e a discussão vai ser no dia 9 de maio, também aqui no canal. E a gente vai conversar com a Lola. Ela vai falar sobre coisas da construção do livro. Vai ser muito legal, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então participem dessas duas leituras conjuntas. Eu separei outros dois livros, que eu provavelmente não vou ler esse mês, mas eu separei porque eu já tava lendo. Mas eu vou dar prioridade pra ler primeiro os livros da leitura conjunta e os quatro livros que o Edu ainda vai escolher. Mas os outros dois livros que eu tenho por ler são Espere Até Viver de Coroa. Esse livro tá aparecendo aqui sempre, desde o início do ano. Eu tô na página 80 de Espere Até Viver de Coroa, aproximadamente 84 anos. Eu comecei a ler numa live de sprints. Porque a gente tava fazendo lives lá no canal Arco-Íris Submerso do Ian. E ele tava fazendo lives da cores do arco-íris. E daí o meu dia era roxo. E daí eu queria ler um livro da cor roxa. E daí eu nunca mais peguei pra ler, mas eu tô gostando do livro. É só porque eu sempre tenho coisas pra passar na frente. Então ele morreu, ficou esquecido no churrasco. Mas eu pretendo ler, só não sei se esse mês, porque muitas leituras planejadas pra esse mês. E o outro livro que eu também já comecei é uma da Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Eu tô em 24% do livro, ele também eu tô lendo há tanto tempo. Eu tava lendo Uma Dama Fora dos Padrões, eu decidi parar pra ler. Espere Até Viver de Coroa pra fazer parte do negócio. E aí também esqueci. Eu voltei a ler essa semana. E olha lá, nunca mais vou ler agora, porque vou dar prioridade pros outros livros. Tá massa, né? Tá massa. E agora que eu já mostrei pra vocês os livros que eu quero ler, que eu provavelmente não vou terminar esse mês, mas o que importa é a intenção. Vamos ao vídeo do Edu. Gente, o Edu, pra quem não conhece, tem um canal aqui no YouTube chamado Luck Fischels. Ele fala sobre livros também, ele fala um pouco mais de fantasia, desses livros assim, muito legais, muito hypados. Só um pouquinho de romance, inclusive escolhi livros de romance pra ele ler. E o canal dele é incrível, o Edu é meu editor. Então se vocês gostam dos meus vídeos, vocês vão amar os vídeos do Edu. Ele é muito divertido, muito fofo. E sério, se você ainda não conhece o Edu, que eu acho praticamente possível porque eu falo do Edu dia sim e dia não nesse canal. Vamos lá seguir o canal do Edu. E assistam agora os livros que ele escolheu pra mim. Oi, gente. Eu sou o Edu, o farm gerado editor da Thaís. E eu vim então falar pra vocês os livros que eu escolhi pra compor a tibiar da Thaís no mês de abril. Os livros que eu escolhi dentre aqueles lá do vídeo que ela postou de livros que ela não leu ainda, né? Dos livros não lidos da estante dela. O primeiro deles que eu escolho é Mentirosos, da Ilok Hart. Esse é um livro que a Thaís disse que ela quer ler há muito tempo, então eu acho que seria uma escolha bem legal. E eu sei que ele é um livro que traz um mistério e tal. E todo mundo que fala desse livro fala muito pra ninguém dar spoiler, pra ter as grandes surpresas no final. Que é uma coisa muito chocante e tudo mais. Então eu acho que vai ser uma ótima leitura pra ela agora no mês de abril. Também escolhi um livro que eu amo demais, que é Tartarugas, até lá embaixo, do John Green. Eu costumo não curtir muito, assim, os livros do John Green, mas esse daqui, gente, eu amei demais. Olha a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro. Sério, eu achei esse livro incrível. Ele é um romance YA que trata sobre saúde mental. A protagonista tem transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, toque. E o livro aborda isso de uma forma muito incrível, muito sensível. E ele também tem um tipo de uma investigaçãozinha, assim, que deixa o livro mais legal ainda. Outro livro que eu quero que ela leia no mês de abril é Cartas para Martin, que é um livro que ela comprou recentemente. E ele é um livro que foi lançado recentemente, né? Ele é um lançamento. Eu amei demais esse livro, gente. Ele é muito bom. Ele fala sobre racismo nos dias de hoje. Racismo ali em meio à vida adolescente. E debate sobre isso na escola do protagonista. Ele começa a ficar, assim, muito fã do Martin Luther King. Ele começa a escrever cartas pro Martin Luther King. Por isso que o nome é Cartas para Martin. E, ah, gente, eu amei demais esse livro. Ele é muito, muito bom. Espero que a Thaís goste muito. E o último livro que eu escolhi pra Thaís ler, ele é um livro que eu não li ainda, mas que eu tenho muita curiosidade, que é uma distopia, que é Legend, que faz parte da trilogia Legend, né? E é um livro fininho também, assim como os outros, né? Um livro curtinho. E eu acho que a Thaís gosta bastante de distopia, né? Ela é bem fã de Jogos Vorazes, então eu acho que tá na hora dela desencalhar esse livro da estante dela. Então esses três aqui, e mais o Mentiroso, são os quatro livros que eu escolhi pra tibiar da Thaís no mês de abril. Então, gente, como vocês podem ver, o Edu é uma pessoa muito querida e ele escolheu livros fininhos pra eu ler. E eu agradeço demais, Edu, você tem o meu amor eternamente, porque eu não tenho condições de ler livros grandes no momento. Eu estou gravando hoje, dia 28 de março. Eu terminei dois livros em março até agora. E um deles era um audiobook. O outro era um livro de leitura conjunta. Bom, primeiro, Tartarugas até lá embaixo. Gente, eu sou doida, doida, doida pra ler esse livro. Ele é muito fininho, né? Eu tenho a edição econômica, então eu acho que vai dar certo. Eu tenho fé, talvez eu comece por ele, porque dizem que é muito bom. Ele tem quantas páginas? 204 páginas. Dá pra ler, né? Acho que eu vou começar por esse, gostei. Mentirosos também é bem fininho. Eu vou ver as páginas de todos. 270, já é um pouquinho maior, né? Mas também é bem fininho. Esse livro, eu até comentei, né? Que eu quero ler muito esse livro, rápido. Porque todo mundo fala que tem que ler esse livro sem saber spoilers. E dizem que o livro é muito bom, que tem um plot twist incrível. E o monte de medo de pegar spoiler desse plot twist. Então, será que eu começo por ele? Agora que vocês sabem que eu vou ler, vocês com certeza vão me dar um spoiler. Acho que eu vou começar por ele. Legend, meu bebezinho que tá pintado de glitter. Muito lindo, maravilhoso. Ah, incrível a minha pintura. Eu sou uma artista. Eu vou ler Legend também, o primeiro livro de uma série. Esse foi o livro que eu fiquei mais triste que o Edu escolheu. Por ser o primeiro livro de uma trilogia. Mas tirando isso, não tem problema. Então, estou empolgadíssima também. Todos eles têm 200 e poucas páginas, Edu. Eu te amo. Eu já disse isso. Esse tem 255 páginas. E o último livro, outro nenenzinho que eu tenho muita vontade de ler. Livro pequenininho, gente. Livro pequenininho é tudo nesse mundo. Esse livro é o livro mais recente. Eu comprei ele não faz muito tempo. E ele tem 250 e pouquinhas páginas. Esse mês é de 52. Muito rapidinho o VC de ler todos esses livros. Então, eu não tenho desculpa pra não ler todos eles ainda esse mês. Vocês, por favor, me desejem sorte. Porque eu não sei se eu vou conseguir. E vamos de fazer muitas lives de sprint lá na Rochinha. Vocês me acompanham pra eu conseguir ler todos esses livros? Por favor, me deem força. Eu preciso. Bom, gente. Pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham achado divertido essa dinâmica de a gente fazer cada um escolher a leitura do outro. Eu adorei essa ideia. Eu achei muito legal. Achei muito divertido. Muito diferente. Então, eu espero que vocês tenham gostado também. Muito obrigada, Edu, por escolher as minhas leituras. Por fazer sempre essas loucuras, essas coisas diferentes comigo. Você sabe. Você é um ótimo amigo. Que eu adoro tudo que a gente faz junto. E agora vocês me contem quais livros vocês pretendem ler esse mês. Me contem. Se vocês já fizeram alguma coisa desse tipo. Se deu certo. Se não deu. Se vocês gostaram do livro. Se não gostaram. Se você ainda não conhece meu livro Nosso Último Verão. Eu acho que você vai gostar muito. Também tem um conto na aula. O chamado Entre Dois Carnavais. Que é uma comédia romântica. Nosso Último Verão é um livro mais adolescentezinho. Se você gosta de romance. Você vai adorar esses dois livros. O link tá ali na descrição do vídeo. Por favor, leiam e avaliem. Me sigam também nas redes sociais. Principalmente lá na roxinha, né? Já falei que eu quero fazer várias lives lá. E eu acho que vocês vão gostar bastante. De acompanhar as lives por lá também. E se inscrevam aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos. Dão like no vídeo. E se inscrevam lá no canal do Edu. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau.